Um grande público na palestra 10 medidas contra a corrupção que o Procurador da República e Coordenador da Força-Tarefa do Ministério Público Federal da Operação Lava Jato, Deltan Dalagnol. O evento foi realizado nesta terça-feira em Campo Mourão, nas dependências do Celebra Eventos. Os celigantes empresários, os auditores fiscais que se corromperam, consegui algo extraordinário. Duas pessoas tiveram penas superiores a 40 anos de prisão. Eu tinha três ações penais que levaram a essas penas. Sabe o que aconteceu com isso? Uma das ações foi anulada e duas prescreveram, agora em 2015. Sabe qual foi a consequência para aqueles réus? Nenhuma. À frente da promoção, o Instituto de Responsabilidade Social Cruzeiro do Sul, através do projeto Tâmara, Educação para a Cidadania. Este foi o oitavo encontro de educação para a cidadania, desenvolvido pela instituição mediante parceria com várias entidades locais. Esse evento, ele vem na verdade para coroar tudo o que a gente vem estudando até agora, nos nossos fóruns, nos nossos encontros, sobre cidadania, sobre exercer o seu papel de cidadão. E essas dez medidas, essa palestra hoje, das dez medidas contra a corrupção, vem para coroar todo esse nosso estudo, do nosso trabalho. Até porque a coleta de assinaturas, todo esse trabalho, já veio da sociedade para se transformar nessas dez medidas que hoje trazem a importante figura do nosso procurador federal, que vem trazer essa palestra. Sim, a sociedade se mobilizou e fez o abaixo-assinado para serem realizadas as dez medidas contra a corrupção. E o doutor Deltan Dallagnol vem brilhantemente levando esse projeto adiante. Muito bem, então. Parabéns aí para a iniciativa, trazer para Campo Morão, uma iniciativa que com certeza vai fazer uma grande diferença. Eu que agradeço, agradeço a presença de todos e convido a todos que quiserem participar dos nossos encontros. Fique à vontade, nos procurem e está aberto a comunidade em geral.